Fala galera, M4VN na área com mais um vídeo pra vocês e hoje galera, mano eu vim trazer aqui com vocês estarem baixando o God of War Ghost of Sparta aí no seu Android né mano E também como você tá tirando o lag dele aí né mano, porque em vários aparelhos tem muito lag né mano, sei lá mano, de 100% uns 98% dá lag, sim mano, é tipo, por quê? Porque a gente vai tá precisando do emulador de PSP, que no caso é o PPSSPP né mano, e é 2, então é isso e o God of War aí mano, tá traduzido em PTBR sim mano, tá muito da hora aí né mano Então tá traduzido, dá pra gente entender muito bem a história do jogo e é 2 né mano Bom, caso você queira baixar aí o Shies of Olympus, beleza? Também traduzido aí, eu vou tá deixando o link aqui na descrição do vídeo aí, que eu fiz aí já faz um tempo né mano Então eu vou tá deixando aqui na descrição, se você quiser vai lá e baixa aquele, eu baixa os dois né mano, não sei, é 2 Bom, então pra gente tá instalando, a gente vai tá precisando do IES File Explorer, que é um gerenciador de arquivos e o link dele tá aqui na descrição A gente também vai tá precisando do aplicativo Mega pra tá baixando o nosso jogo E também do PPSSPP, o link de tudo vai tá aí na descrição do vídeo Agora vamos tá apertando aqui no IES File Explorer Vamos aqui na primeira opção, Armazenamento Interno Agora vamos aqui na pasta Mega, Mega Downloads E aqui vai estar o nosso jogo, sim, ele já tá pronto pra jogar né mano Mas aqui a função do IES File Explorer nesse vídeo aqui, no caso é caso A gente queira mover o nosso jogo para uma outra pasta do Armazenamento Interno Ou para o Cartão de Memória Então vamos apertar e segurar em cima dele Vamos ali embaixo na opção em Mais, mover para Aqui o Armazenamento Interno, onde você pode tá movendo para qualquer pasta Ou tá indo ali em cima no Mais e tá criando Ou você pode tá voltando ali em cima na setinha Tá selecionando o seu Cartão de Memória E aqui é as pastas aqui né mano, o meu Cartão de Memória Então você pode tá selecionando uma pasta Ou tá criando ali em cima, beleza? No caso eu já tenho aqui né mano Eu vou deixar na pasta Mega Downloads mesmo e é dois Bom, então quando terminar aí né mano Você escolhe pra onde o seu jogo vai ficar É só você tá entrando no PPSSPP pra tá jogando Então eu vou entrar aqui e quando eu entrar eu volto Beleza galera, bom, quando a gente entrar aqui no PPSSPP Vamos tá procurando a pasta onde a gente deixou o jogo No caso eu deixei na pasta Mega, Mega Downloads E aqui está o nosso jogo Vamos apertar e segurar em cima dele Ali do lado vai ter a opção Criar Configurações do Jogo Vocês vão tá apertando né mano Agora vamos em Configurações do Jogo E vocês vão tá copiando aqui igualmente pra não tá travando, beleza? Assim ó, então copiando aí ó Pra não tá travando Beleza? Agora aqui em Controles Vamos tá vindo aqui em Mapear Controles Vamos tá descendo aqui né mano Até a gente achar a opção aqui outra velocidade Vamos tá apertando aqui do lado E vamos tá selecionando o volume menos do nosso aparelho, beleza? Então ok, vamos tá voltar né mano Vamos tá apertando em voltar Vamos em Sistema E vocês vão tá deixando assim, desse jeito aqui, beleza? Em áudio aqui né mano, você pode tá marcando o rack de velocidade do som E é dois né mano Vamos tá voltar né mano, vamos tá apertando em voltar E apertar em jogar, beleza? E aqui o nosso jogo já vai tá iniciando, beleza? Então é isso, vamos tá apertando aqui Beleza? Na moral mano, o jogo do Kratos é top demais, beleza? Então aqui já tem o menu do jogo Vamos tá apertando em novo jogo Vamos tá vindo aqui no normal E é dois Aí já vai tá contando aí a história né mano Então vamos Vou tá acelerando ali embaixo Eu tenho a opção ali de acelerar, beleza? Aqui então vamos lá Tá acelerando aqui e tal Eu já conheço tudo né mano Eu já joguei vários jogos aí né mano Do Kratos E é isso né mano Vamos lá Ok, ok Vamos lá Aqui a história é só um pouco grande, beleza? Por isso que né Ainda tá sendo rápido que eu tô pressionando Mas você aí que for jogar mano Eu te aconselho a você Ver todas as cancines Pra quem não sabe o que é cancine É o... Esses vídeos, beleza? Que passa aí sobre o jogo Leia todas as legendas Pra você tá entendendo bem sobre o jogo, beleza? E é dois Então aqui já começa né mano O Kratos aí tá putaço Já com esses caras E é isso E é dois Vamos lá O jogo vai tá rodando bem né mano Aqui no meu É... Vai... Eu acho que vai rodar até bem Só que vai tá travando um pouco Porque eu tô gravando né mano Então... Aqui ó Só você vir matando os carinhas né mano Ah tá rodando até que legal aqui Só que como eu disse pra vocês Eu tô gravando Lembrando aí que o jogo tem som Só que eu abaixei ó Como vocês tão vendo ali ó E ok Agora nessa parte aqui A gente vai tá pressionando o volume menos Que eu citei lá na hora da configuração Então apertou ok né mano Já vai dar uma melhorada aí Como vocês tão vendo melhorou pra caramba né mano É outra coisa Beleza Mas bom O vídeo é esse Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa like no vídeo Se inscreve no canal Compartilha pros seus amigos Bom jogo pra você Fique com Deus Falou